Brincadeiras na Fazenda Uma típica fazenda americana tem muitas coisas interessantes. Este cavalo de shows é o orgulho do fazendeiro e vencedor de muitos prêmios. Ele é treinado para se apresentar em vários tipos de eventos. Primeiro vamos ver o trotar. Agora o galope. Muito bem. E agora vamos... Ei, ei. Chega disso. Aqui vemos o velho e fiel cão de guarda do fazendeiro. Embora hoje em dia ele não seja mais tão ativo, ainda faz alguns servicinhos perto da casa. Um deles é ir pegar o jornal. Ah, o jornal chegou. Estou morrendo de curiosidade de ver o que aconteceu com Dick Trace. Aqui temos um grupo de lindos porquinhos brincando na lama. Mas o que eles estão fazendo? Parecem fascinados com o relógio. Aqui a orgulhosa mamãe galinha cuida de seus ovos, esperando ansiosa o dia deles abrirem. Que família feliz. O que é isso? Uma doninha. O ladrão sem piedade, esperando o momento de entrar sorrateiro no celeiro e roubar os pobres ovinhos indefesos. Ele se aproxima. Está cada vez mais perto. Está chegando. Nunca mais façam isso. Nas árvores próximas encontramos várias espécies de pássaros. Os pássaros sempre... Oh, vejam lá em cima. Não, não. À esquerda. Vem... Uma corujinha que fez sua casa no buraco do tronco. Aqui temos uma cena interessante. Um jovem casal amorosamente construindo seu ninho. Com um pouco de gravetos dali, um punhado de palha daqui, um pouco de gravetos, um punhado de palha, um pouco de gravetos, palha, gravetos, palha, gravetos, palha, gravetos, palha, gravetos, palha, gravetos, palha. Dado o habite-se. No tronco da árvore, os ratos do mato fazem suas casas. Aqui nós vemos um dos tipos mais comuns. Ele parece um pouco preocupado. Diga, amiguinho, o que está perturbando você? Eu não sei, doutor. Eu... Eu continuo ouvindo coisas. É... Até o menor dos insetos, como as formigas, tem sua própria linguagem. Saindo do formigueiro, lá vem a fêmea da espécie. Se você ouvir atentamente, poderá ouvir-a chamando sua cria. É... É... Ora, aí estão os porquinhos novamente. Porquinhos, por que vocês não saem daí e vão brincar? Façam como quiserem. Aqui mostramos uma das mais estranhas amizades que se tem notícia. Inimigos naturais, mas vivendo como amigos. Um gato e um rato. Diga-me, o gato cuida bem de você? E deixa você quentinho? Bem, essa é uma verdadeira amizade. Agora, antes de partirmos, gostaria de dizer alguma coisa para nossos amigos que estão nos assistindo? Tire-me daqui! E assim, com o dia se acabando e o sol se pondo lentamente a oeste, deixamos a fazenda. Ora, nossos porquinhos de novo. Será que vão ficar aí a noite toda? No que estarão interessados? Ora, com o chão! Jantar! 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 Oh, deus! Todo dia é sempre a mesma coisa. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti